Fala galera, aqui quem fala é a Adriele. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, a gente vai fazer um vídeo de sumor hoje. E como sempre, né? Eu trago meu esposo. E aí galera? Minha esposa fazendo a abertura hoje. É, isso aí. Vídeozinho de sumor, mas eu vou terminar aqui no banner da Margareth, tá? Até os 300, se não vou terminar, desculpa. E vamos sumorar também nos tickets grátis que foram dados aí, beleza? Nessa conta e na principal, tá? Que essa aqui é a secundária, beleza? E a gente já tirou aqui. Na aposta, no azar. E é ela que vai começar, então ela vai dar dois tiros nesse aqui. A gente começa nesse ou no ticket grátis? Não, não é nesse aqui, ó. Nesse aqui, né? No ticket grátis é só azar. Tá, é uma de cada, né? Eu dou uma, você dá outra, né? É, isso. Ok, então vamos lá. Quem que a gente tem que querer pegar aqui? É a Margareth, padrão. Beleza, então. Bora, essa é a minha Marga. Vou pegar ela com um scanner, com tickets. Não, mas você não fala, viu? Deixa eu falar. Já aconteceu, vou deixar acontecer. Como se fosse no galinho. É bom. Segurou, ele falou. Meu nome é Flop, seu gordinho. Maravilha. Calma, que hoje até que eu tô esperançosa. Esperançosa, Maravilha. Ixi, é a minha esperança. E a esperança se foi assim o meio. Vai que vai ser você. Agora é ruim de cara, papai. Agora que eu vou mostrar pra vocês. Ah, não tem mais ticket. Ah, esse era no ticket grátis? Não, mas é como se fosse diamante, só que eles dão 10, entendeu? Ah, entendi. Não é no grátis, não. Aí agora vai usar os diamantes. Poxa, poxa. É eu que sou bom no grátis. Eu que pego de personagem. Oxi. Lembra o nome dos Eldris? Lembra o nome dos Eldris? Você pegou uma vez. Você pegou quatro alguma vez? Ah, foi na sorte. É diferente. Quem tem a sorte de pegar nos grátis. Quem tem a sorte de pegar nos grátis sou eu. Só que não foi dessa vez. É assim, ó. Deixa eu passar só uma vez, ó. Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Bora, Flop. Não, Flop. Vamos esperar, Flop. Não, Flop. Aí, Flop. Segura. Eu nunca duvidei. Segura. Pô, não. Ele vai mostrar que ele é forte no galhinho, velho. Talvez ele só funcionou só comigo no galhinho, ó. Mas o galhinho é onde veio. Só que... Vai, garoto. Vai, garoto. Toma, de azul. Ah, seu baitola. Vai. Vai, irmão Miguel, pra no fim. Bora lá, Flop. Vai. É a última aqui nesse banner, tá, galera? Vai, velho. Pausa dramática. Vai, bora ver. Eita. Bora ver. Calma, nenê. Tu tá olhando. Poxa, queria te mostrar a humilhação, mas não deu certo. Segurou. Dá skip, dá skip. Skip. Skip, skip rápido. Uh. Poxa vida. Skipamos aí. Como tu dele duas e alguém pega, sou eu. Margarete. Toma, tua Margarete. Cara, já foi a segunda que eu dou ele e vem esse bicho, ó. Tu acha que se a gente dele mais um é flop? Então eu que dou. Não. Não, sou eu, amor. Você deu aí o grátis. Amor, sou eu. Não. É dois pra dois. Esse ele roubou, você viu, né? Eu vi ali, ó. Só que só. Não, não, não. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não, não, não. Olha aí, ó. Eu não acredito não, viz, que tu vai usar mais de um diamante pra te flopar. Não, e você, isso foi um rumo, viu? Por que não? Era eu que finalizava, filho. Não, mas eu finalizei por você. Não, você foi legal. Você foi na aposta, viu? Você, você, não. Você vacilou. Vacilou, vacilou até agora quando eu vacilo. Temos uma esperança de vir a Margarete. Margarete. É you. Vixi, empate. É, eu tô te falando, vizinho. Tu não bota fé. Tu não bota fé na cal. Flow pôr três vezes, né? O quarto não é que é só, cara. E era a minha essa daí, tá? Não era a sua, não. Mentira, é mentira, galera. É mentira. Poxa. Qual é? Olha aí, a Margarete. A gente vai ver a Margarete agora. Eu metei ela nessa conta também. Tu já tem ela na outra, né? Na outra, tem. A gente pegou com... Duas vezes. Beleza, conta só. Cura. Bora, 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 Margarete. Bora, minha filha. Cadê? Eita. Vai ser a última. Ah, meu amigo. E agora? Bora, Margarete. Boa! Galera. Ai, galera, eu sou muito bom. Até é doida. Se é bom, nada. Porque se daí era eu que ia dar. Mas beleza. Olha aí, galera. Olha aí. Olha o recalque batendo. Beijinho. Pronto. Passou. Agora vamos para os sumos grátis, beleza? Que como a Adriana deu um naqueles sumos, não foi? Foi da Margarete. Foi, eu dei um. Mas foi aleatório, assim, tipo, pá. Foi só para, né? Que só tinha um ticket. Daí, ela vai dar esses quatro e eu vou dar ali o resto, beleza? Beleza. Como sou eu que dei o primeiro, vou dar de novo. Aqui um, né? Isso. Pode dar. Aqui. Esse daqui é a chance de ver. Não, é... Sei lá. Ah, é normal. Mas como é grátis... Não é certo, né? Às vezes ele vai perder e vai ganhar. Ele ganha um boneco. Ou às vezes ele pode só perder. Ou então, às vezes ele pode até parecer que vai ganhar e vai perder e não vai ganhar nada. Ai, meu Deus. É estranho esses banners aqui quando é grátis, sabe? Toda vez eles fazem isso. Ele vem até com aquela arminha quebrada. Segurou? Como assim? Ele vem com aquela arma... Mas eu estou te falando que é doido. Vamos ver. Ih, vai ser azul. Amarelinho. Que louco. Fechei bem, vai. Para ver. Não. Dá ele aí. Vai que vem. Ah, foi quase. Esse aqui eu dou até o quarto, né? Pegamos um. Pegamos um. Ah, é aquele lá, né? Que aparece depois. Isso. 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 O carro pode ser só ilusão. Só ilusão de novo. É, bora ver. Ok. Um minutinho de silêncio para ver. Bora ver. Não dá. Skype. Tá, vai. Próximo. Pegou mais um? Não. Vai, clica. Na próxima tu pega um King, entendeu? Tipo, depois do Summon. Mas é... Ah, tá. Não vem nem o sol bonito, né? É grátis, minha filha. Nada grátis é bonito. É sempre triste. Ó. Acho que esse é teu último, né? Não, eu dei três já. Eu não tinha dado o primeiro? São cinco para cada. Ah, cinco. Ah, cinco. Então tá. Peguei um King. A Diana, não é a Diana? King. É o King? É. Poxa. Vai. No momento, acho. Ele tem que pegar pelo menos um, né, vizinho? É, Zé. Bora ver se você vai... Vai que seja você, porque quando eu começo agora eu vi que... Por isso, amor, que você... Parecia que você flopava antes, porque quem começa... Ó, apanhou. É, quem sabe agora ele não pega. É, skipa aí. Calma. Esquipa, esquipa. Calma, amor. É, que ele tava ganhando e ele não tava perdendo, pai. Vai que ficou ao contrário, né? É, vai que ficou ao contrário. Tá, galera. Só vou continuar aqui, não vai ter... Ó, meu Deus. Bora ver como vai acontecer se a gente volta pra clicar. Também não ligo muito não pra esses tickets aqui. É só... Pra cumprir a tabela aqui pra vocês. Não, porque tu já tem quase todos os personagens daí, né? Nessa secundária eu acho que não. Deixa eu ver, ó. Bumba. King de novo. É, mas eu já tinha pegado ele grátis. Parece a Diana, ele tá aparecendo aí. Nada a ver. Tá, sem sininho. Nada a ver. Bom. Ele deu uma piscada. É. Esquipa tá dando mais sorte. Merle. Aí sim, ó. Não tinha, ó. Tô falando que quando a gente começa, a pessoa que vem depois... Então na próxima eu começo. É, na próxima você vai ver que você vai flopar. Bora ver, galera. Bora ver. Vocês tão ouvindo, né? Você vai ver. Esquipa tá dando sorte, galera. Bora ver. Vou ficar esquipando aqui. Que tá dando sorte. Ah, não foi dessa vez. Dá sorte não, amor. Você pegou dois só. Três. Dois? Três. Dois. Dois King e uma Merle. Mais um grátis, vida. Não, mas aquele King que pegou foi tu, não foi eu. Pô, eu peguei King normal. Um só e é uma merda. Dois. Tá vendo como ela é, galera? Por quê? Não foi dois, não? Falou que é uma merda, velho. Uma merda o quê? Eu falei? Que que é isso, gente? Também como eu sou maltratado, velho. É, vem ver. É, louco. Só porque... Oxe, eu não dou de novo. Ah, tá. Agora eu tenho que selecionar. Quem que você quer? Cara, nem sei quem eu tenho aqui. Sendo bem sério com vocês. Os canôs eu peguei? Os canôs... Nem sei, amor. Acho que você não... Na moral, nem sei quem... Deixa eu... Não dá pra voltar, não? Pera aí, eu vou voltar pra ver quem eu não tenho, galera. Pera aí, só pra... Só pra completar, tá, galera? A Diana você tinha, né? Eu sei. Lá você tem a Diana. Não vai participar nada. Bora lá, galera. Agora vai vir sete. Três de escano. Dois de golter e dois meliodes. Bumba! Boa, nem um. Humilhei, hein? Chora. Então, porque você deu mais um? São cinco, meu amor. Ah, tá. É que você deu o gratificante dos cinco? É, você escolhe o personagem antes de Dali, entendeu? Sacou? Quando eu cliquei pra Dali, eu escolhi o personagem aí, depois que foi o Summon. Ah, entendi. Então, aqui nessa secundária já era, galera. Peguei a marca. Você não disse que tinha outro ticket pra cá? Não. Ah, não tem não, né? Pior que tem uns tickets aí, mas deixa aí, guarda. Não, não tem não. Bora lá. Agora eu vou pra minha principal. Aí a gente vai finalizar os Summons lá, beleza? Tranquilo, galera. Voltamos na principal agora. Mesma situação, tem um ticket aqui, tá? Da Margareth. E a minha esposa quer dar. Eu vou dar, peraí. Licença, meu filho. Me tolou fortemente. Bora ver. Bora ver? Mais três Margareth? Ei, não olha não, vida. Como assim não olhar? Fecha os olhos. E aí, eu posso olhar? Escanu. Ah, desculpa. Otário. Ó, ó. Ah, sacanagem. Eu falo, ticket é cramê, ticket é meu. Será que sei, ó. Deixa eu dar, deixa eu dar, ó. Flop. Vai. Se você fosse, você ia flopar do mesmo jeito. Duvido. Duvido. Eu duvido. E aí, vem mais uma Marga pra mim. Você viu, né? Dele lá. Para que tomou. Dele mais um lá e quem veio? Margareth. Lá, 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 lá. Vai. Não sei qual vai ser. Ah, e agora ela fala que quem começa flop. Então, eu vou começar aqui. Ah, sacanagem. Não, não quero saber, não. Ai, ai, bebê. Aprende como é que isso faz. Esse bando é chato, né? Que não dá nem pra esperar uma animação. Ó, dos canos. Ó, do milho das demônios. É tudo torto essa animação. Ainda vem os personagens. Ai, é meio chato. Ai, vai sumonar só pra... Ai, já tá botando cura aí. Não, mas é chato. Porque, tipo, a gente normalmente, quando a gente sumona por diamante, a gente espera as animações, entendeu? Aqui, não. Você pode perder e ganhar um personagem. Você pode, sei lá, ganhar. Ou então empatar e não vir nada. Entendeu? É meio... Opa, agora veio. E Lost Vem, Lost Vem. Olha, só foi eu xingar o jogo que começou a vir o negócio. Ele já tava se justificando por causa dele flopar. Não, você não tá entendendo. Não tem a mesma magia do que sumonar por diamante. É isso que eu quero dizer. É isso aí, meu amor. Nem se compare, entendeu? É isso aí, meu amorzinho. Mas você já tava se justificando, que eu sei. Mas onde é que eu ia flopar? Olha aí, ó. Eu sei. Fru, na tua lata. Uma animação bonita até. Eita. Podia colocar aquele vermelhão aí, né? Pois é. Tem paciência. Quem veio? O King. Já tinha ele, né? Uhum. Legal até. Bom, esse banner pra mim vai ser bom, tá? Que tem personagens aqui, nesse banner que eu não dupo, né? Tipo, o melhor desses melhor dos vermelhos aí. Então. Vai ser muito bom. Vou dupar uns personagens aqui. Eu não gasto moeda pra dupar. Olha aí, de novo. Isso que eu não. Ela veio mais de mil pra mim. Ó, ban. Oxe, como assim? Ele perdeu? Galera, cola comigo, galera. Que é sucesso. Faz aí. É isso que eu tô te falando. O banner é estranho, entendeu? Pois é, ele pegou-lhe um pau. É, isso que eu tô tentando te explicar. É, mas tipo, mas eu acho justo que, tipo assim, todos independentes com joia ou diamante deveriam ser, tipo, a animação não interessa. Se tá perdendo, tá ganhando, mas as chances seriam as mesmas, entendeu? Tipo, de acabar vindo um, claro. É, entendeu? Porque eu acho meio, né, meio um pai, assim, né? Última. É, aí sem emoção nenhuma esse banner. É, mas é porque é tiquete, né, filha? Mas se fosse diamante, você tava chorando. Mas não, eu não estaria dando bom se fosse diamante. Não, amor, eu não estaria dando bom. Você estaria reclamando do mesmo jeito. Você perdeu 30 diamantes se você não pegou um personagem. Não perdeu nada nenhum. Aí perderia. Você perderia, sim. É. Não foi o caso. Vai lá. Me tu louco, me tu louco. Eu mandei cinco logo. O galtezinho vai estar garantido, ó. Só o último que tu seleciona antes, entendeu? Sim. Mas quando eu seleciono antes, ele vai vir no que? O sumonar? Ou não? Não, ele só vem depois. Aí tem a chance de pegar outro, é isso? Sim, sim, normal. Entendi. No galinho, não. Vai dar um frururucauta? É. Frurucauta. Minha estarosa. Frurucauta. Ó, entendeu? Aí veio. Depois, agora você vai finalizar, você vai entender. É agora, dois, três, Alex e Zé Adriane, hein? Três? Não peguei três personagens naquela hora? Dois. Que três personagens? Peguei o Ban, peguei o King. O Ban grátis, meu filho. Não, que grátis, minha filha. Foi no sumo. Agora aqui. Ah, tu pegou aqui, né? Sim, o Ban e um King, se eu não me engano. O que tu fala que é igual a Diane? Parece de longe, que eu sossego. É, é, é. Ó, esse aqui tá tudo pra ele ganhar, mas ele vai perder. De galho. De galho ainda. Tudo pra ganhar. Experiência, próximo fight. Ó, veio. Peguei, tá vendo? Tá vendo? Peguei, perdeu. Ah, foi porque você falou, né? Entendi. Olha o escândalosão lá. Eu vou pegar ele agora? É, vai de graça. Se no final, né? É, no final. Acabou. E isso aí, você vai trocar por moeda, hein? Vida, já tá virando tudo moeda, porque tudo eu já tenho. Ah, tá. Aí, quando eu já tenho o personagem, ele vira moeda. Eu assisti o Pau Ultimate. Como eu te expliquei lá, porque que eu quero, tipo, um monte de escândalos de One quando eu queria, lembra? Tenho lido. Pois é. É basicamente isso. Vai? Bora ver. E aí, galera, vocês floparam muito nesse banner? Deixa aí nos comentários, mas é curioso, porque até agora eu até achei decente. A gente pegou uns quatro personagens, né? Pra esse banner que é ridiculamente ruim, que a gente sabe que é... Mas falando nesse grátis? É, no grátis. Na Margareth, muita gente se deu bem, né? Pelo menos nos comentários. É, nos comentários aí o pessoal fala... Deveriam gravar pra fazer um... Trinta diamantes, sete Margareth, três milhões de Lorde Venn e veio um Zeldos aí. É isso aí, só tudo. Bom, a única vez que a gente pegou quatro personagens foi quando você deu aquela sorte que a gente nem gravou. Ah, triste, minha vida. Não, a única vez, tá? Que eu... Já tem que abrir aqui, amor? Sim, clica aí, clica. Não, clica. Clicar. Isso, clica. Tá, quem tu vai pegar? Aí, sei lá, colocar... Melhores. Que eu nunca dupei ele. Isto. É, isso. Coloca ele aqui. Que eu nunca vou gastar no meu Weather Need. No banco eu posso até gastar um dia, mas nele não. Que eu não usei ele pra nada. Ele tá simplesmente lá, jogado no banco há anos. Bora ver? Mentira, que vai vir três escana agora. Ai, não dá nem pra saber, porque esse banner é doido. É, é, é. Não sei por que eles fazem isso, que o banner é grátis, né? Porque não deixa normal com as animações via... Não, mas é aquilo que eu falei. Deveria ser igual esse banner e todos os banners, tanto com joia. Porque, tipo... Eu não sei. Mesmo que tu tenha a esperança de que, ah, ele apanhou e tal, ele vem... Aí tu tem a chance de vir... É, adivinha. Acabou, flopou e vai vir agora, ó. Entendeu? Flopei não, peguei um. Não, flopou o que eu falo é... É, peguei um. Eu peguei um. Mentira. Como assim? O meu melhor foi dado grátis. Não, o outro eu peguei um antes. Ah, mas só um de cinco? E você pegou só dois, e aí? De cinco. E na minha outra eu também peguei mais do que tu. Dois só. E eu peguei um. E aí, galera? Grandes coisas. Pegou, tipo, só dois. Mas que eu... Nossa. Não, chora. Vitorioso. Tem mais um? Não, meu amor. Acabou. Acabou. Acabou se que era doce. Agora só recolher aí. Recolher aí pra mim quando a gente se despede da galera. É isso aí, galera. Sem graça demais esses banheiros, né? Vamos ser bem sinceros. Mas... É só pra... Só pra deixar aí pra vocês. Deixa registrado os flopos. Registrado no canal. Os flopos da minha esposa. Meu não, peguei dois. Peguei dois e você pegou quatro. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Se você ainda foi inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Deixe seu like. Deixe um comentário. E é isso. E é isso. Muito obrigado aí por assistir até aqui. E abraço, galera. Tchau.